Mais de mil servidores da rede municipal de educação de Pato Branco estão participando da semana pedagógica que antecede o retorno às aulas agora em fevereiro, onde as instituições de ensino receberão aproximadamente 10 mil crianças entre os assuntos do encontro, a prática da BNCC, Base Nacional Comum Curricular que é um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais para os profissionais das escolas de educação infantil Nós temos aqui 23 CMEs representados pelas coordenadoras e todos os funcionários É de suma importância essa abertura e também toda a formação continuada que temos durante o ano letivo para que a gente reveja, repense a nossa prática pedagógica E agora nós vemos também com a nova BNCC, então os funcionários tem que estar por dentro do que mudou, das novas leis enfim, do que é melhor para a gente aprender e ensinar para as nossas crianças A BNCC vai nortear as aulas e projetos pedagógicos de todas as escolas a partir de 2020 Novas práticas, temos também os direitos de aprendizagem e querendo ou não, não devemos mudar o nosso tipo de aula não devemos mudar a nossa prática, toda ela O professor e o educador continuam com liberdade, mas tem que também estar dentro do que pede a lei Os profissionais foram divididos em grupos para que todos possam receber com qualidade as informações Integra o cronograma a capacitação de brigadistas 300 servidores receberão estas orientações É uma necessidade para capacitar pessoas para cuidar da segurança das crianças nas escolas e nos CMEs Primeiros socorros, como agir nas emergências, enfim, essa parte dos brigadistas Diversos temas serão abordados durante a semana pedagógica Entre eles, sondagem e plano de atendimento individualizado E construindo um ambiente alfabetizador Isso tudo é importante para o retorno e continuidade dos trabalhos durante todo o ano letivo Trabalhamos com crianças, a vida delas é preciosa Então nós temos que estar sempre fazendo uma atualização, capacitando, refletindo, melhorando Para darmos o que temos de melhor para a formação das crianças Profissionais, zeladores, merendeiras e motoristas do transporte escolar Receberam capacitação ainda em janeiro Obrigado! 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 Obrigado!